Olá, pessoal! Hoje, historinha do Cascão! Ei, Cascão, hein? A arte! Ó, Cascão tá lá brincando de carrinho! Vrum, vrum! Quando eles escutam, clique! Lararalá, laralá, laralá! Quem será que tá cantando? É o pai do Cascão! Lararilarilará! E passa lá todo bonitão na frente do Cascão! Aí o Cascão, Oi, pai! Pai, aonde você vai? O pai dele responde, Ora, filho, a lugar nenhum! Não vê que acabei de chegar? Aí o Cascão, Você vai ao banheiro, à cozinha ou... Aí o pai do Cascão, Ah, é isso! Vou ao quarto! Por quê? Aí o Cascão, Ao seu quarto! Claro, Cascão! Pensou que eu fosse ao seu? Aí o Cascão, Não, não! Aí o pai dele saiu, Bom, então com licença, filho! Espera, pai! Pra que você vai ao quarto, pai? Não precisa ir lá! Aí o pai dele, Quem disse que não? Aí o Cascão, Eu? Você já dormiu lá esta noite, E agora está um lindo dia de sol, E... Aí o pai do Cascão, Ah, mas eu não vou dormir, Só vou trabalhar um pouquinho! Aí o Cascão, Trabalhar? Em pleno sábado? Aí o pai dele, Só vou terminar um relatório Pra segunda-feira, filho! Obrigado! Mas não se preocupe! Aí o Cascão fez essa cara de assustado! Aí o Cascão, Boa! Começou a chorar! E o pai dele ali, Sem entender nada! O que foi agora, Cascão? É que, Boa! Você só pensa em trabalhar, Trabalhar! E eu, Eu espero a semana toda Pra brincar com você no sábado! Aí o pai dele, Oh, Desculpe, Cascão! Pegou na mão do Cascão, Claro que eu vou brincar Com o meu filhinho! O trabalho pode esperar! Aí foram pro quintal, Aí falou, De que vamos brincar, Cascão? Aí o Cascão já pegou a bola, De bola! Começaram a jogar futebol, Aí o Cascão jogou, Chutou, Gol! Depois o Cascão se vestiu de índio, Agora de índio, papai! Oh, Amarrou o pai dele! Depois, Oh, De guerra espacial, Papai! Brincaram de muitas coisas, Né? Ah! Brincaram também de pega-pega! Olha o pai do Cascão Correndo atrás dele, De upa-upa! Olha só, Ele fazendo o pai de cavalo! Ai, Meu Deus! Jogaram também xadrez! Aí o pai dele, Cansado! Agora, Cansei, Filho! Já brincamos bastante! Aí o Cascão, Aonde você vai, Pai? Aí ele, Pro meu quarto, Aí o Cascão, Já entrou dentro de casa, E o Cascão atrás, Vai trabalhar agora? Aí o pai dele, Não! Vou é deitar! Essa brincadeira toda me pregou! Aí o Cascão, Mas não pode! Aí o pai dele, E por que não, Cascão? Aí o Cascão, Por quê? Por quê? Por quê? Ai, Gente, Eu acho que o Cascão aprontou no quarto do pai dele, hein? Aí, Ó, O Cascão foi salvo pelo gongo, Porque a mãe dele chegou e falou, Querido, Cascão, O almoço está na mesa! Aí o Cascão, Por isso, Pai? Hehehehe, Pra almoçar! E ele ficou pensando assim, Enquanto estava almoçando, Ufa! Bem na hora! O pai dele espreguiçou assim, Ai, Agora sim, Vão tirar uma boa soneca! Aí o Cascão vai, Pega o travesseiro assim, No sofá, Aqui, Papai! Arrumei o sofá bem gostoso pro senhor! Aí o pai dele, Hum, Obrigado! Deita no sofá, Ah, E começa a dormir! Aí vem um Cascão assim, Será que ele é ronca? Tá roncando! É, Tá roncando! Aí o Cascão, Não acorda o papai, Hein, Mãe? Nossa, E ó, As horas foram passando, O Cascão brincando de carrinho, E o pai dele só roncando, Só dormindo, Só roncando, De repente ele acorda, Um ar, Que soneca boa! Aí sai caminhando assim, Aí o Cascão vai, E se mete na frente do pai, Oi pai, Dormiu bem, Pra não deixar o pai dele entrar no quarto, né? Aí o pai dele, Muito bem, Agora me dá licença, Preciso entrar no quarto, Aí o Cascão, Não! Aí o pai dele, Posso saber por que não? Aí o Cascão, A mamãe vai chamar pro lanche, Já já, Quer apostar? Aí o pai dele, Cascão, Aí o Cascão, Escuta só, Já já ela chama, Depois podemos brincar de novo, E você pode ver televisão, E... Aí o pai dele, Já fica bem irritado, Cascão, Acho que você não quer, É me deixar entrar no quarto, Você aprontou alguma arte lá dentro, Aí ele, Quem? Eu? Imagina, Pai! Aí o pai dele, Olha, Cascão, É melhor ir logo falando a verdade, Tá na cara que você fez arte, Aí o Cascão engole seco, Glupit, Boa! Você vai ficar bravo comigo, Boa! Aí o pai dele, Ajoelhou assim, Também não é assim, Cascão, Se me contar a verdade, Quem sabe eu desculpo você, Aí o Cascão chorando, Tá bom, Eu conto, Eu quebrei o seu despertador, Aí o pai dele, Ah, Foi isso? Aí o Cascão, Mas foi sem querer, Eu não queria que você visse, Aí o pai dele, Tudo bem, Cascão, Eu sabia que não poderia ser tão grave, Está desculpado, Aí ele, Jura, Pai? Aí o pai dele, Na próxima vez, Tome mais cuidado, Hein? Aí o Cascão, Tá bom, Papai, Aí o pai dele, Aliás, Como foi que você quebrou o despertador? Aí abrindo a porta do quarto assim, Aí o Cascão foi explicar, Bom, Eu derrubei o computador, Que você trouxe do escritório, Bem em cima dele, Aí o pai dele ficou muito irado, Pegou o chinelo, Grrrr, Pra bater no Cascão, Aí o Cascão, Você disse que tinha desculpado, Você disse, Mas pessoal, O Cascão não contou toda a verdade, Ele tinha que ter falado, Ele tinha que ter falado, Pai, Eu derrubei o seu computador, Desculpa, Eu quebrei ele, E não falar só do despertador, Né? Sempre contar a verdade aos pais, Eu adorei historinho, Vocês gostaram? Eu gostei, Quem gostou, Dê o like, E se inscreva no canal, E aperte o sininho, Tchau, Tchau, Tchau,